A Mypicards também apoia o Super Cup. Você sabia que na Mypicards você pode comprar e vender as suas cartinhas? Você também pode cadastrar a sua coleção na Mypicards e deixar tudo salvo pra quando precisar. E no site da Mypicards, além de Magic, você encontra Pokémon, Yu-Gi-Oh! e vários outros card games. Além de poder acessar o blog da Mypicards e ver aí o resultado e o report de vários torneios e artigos sobre o Magic. Então deixe de acessar o site, usar o cupom BEM-VINDOFOGUETE20 e ganhar R$ 20,00 de desconto na sua primeira compra. Bora lá pra nossa terceira rodada. Temos Alt-Zero pelo time do Asa Branca versus o Nightless pelo time da Impetus, meus amigos. Então bora lá. Temos aqui o B-Terror versus BW-EFEMERENTE. Mana velha do Bingo. Temos uma mana preta e azul. Bom, Eidão, tranquilo. Duas manas pra lá. Duas manas pra cá. O BOT está pensando. A velha do Bingo bateu 1. Bateu 1, galera. Tá dando aí. Rodada do time. Tem um jogo acontecendo ainda, Suragra. O Igão tá jogando e ele que tá cuidando do torneio. Então, assim que o jogo dele acabar, ele solta rodado, mano. Aposto. Cover aqui. Acabou. Pronto, agora sim, fora Skyfisher tomando aquele Anula. Falso. Fazou o Zap? Não, não dá nada. Que coisa rápida. Não, não tem, não temos então. Faz lá, não temos. Ai, Robuxo, acho que o Igão tá jogando ainda, mano. Ah, agora foi, agora foi. Esse é um jogo meio tenso, eu diria. A véia do bingo vai batendo um. Aí, o round fight. O cara já atualizou. Temos os times com histórias, os jogadores com duas. Cabira ganhou mais dois. Temos o Breno aqui, gastando um pouco mais de tempo. Load score. Mental note e deep análise indo pro cemitério. Já são ali cinco mágicas. Brainstorm novamente. Tá aquela organizada no deck. Puxa três, devolve duas. Pegue. Puxa três, devolve duas. Pegue. Os dois jogadores gastando bastante tempo, eu diria. Não tem muitas play acontecendo. Acontecendo, mas ambos gastando bastante tempo. Eu acho que é um jogo longo. O tempo pode ser importante lá no final. A véia do Bing é a única que continua na board. Bateu 1. Veio mais um de vida. BW fazendo o que faz de melhor, que é fazer mana. A véia do bingo é um baita apelido. Sim, Brevenix! A véia do bingo é o melhor apelido. E aí, recentemente, lançou o véio do bingo, né? Que é o Lunarca. Quando ele morre, ele flipa. Pode fazer ele flipado. É o véio e a véia. Quando você coloca 3 na board, dá bingo. Carviseiro tá 2-0, mano. Vou dar 3 agora. Boca de cachaça é muito bom também, 0. Esse é o meu orgulho, que acho que foi eu que batizei. Sempre falei boca de cachaça. É um belo nome, um belo apelido. Enquanto isso, a véia vai dando seus petelecos, né? Oversea. Não chegou nenhuma criatura pelo lado do alt ainda. Não milou nenhuma ali. Duas manas CS. CS. Dois counters já usados. O jogo é um grupinho difícil? Sim, Joey. O grupo A é um grupo bem chato. Chato, na minha opinião. E o grupo C também é um grupo bem chato. E o grupo bem chato. Uma terror, um deep análise e um mental note. Você que tá assistindo a gente pelo YouTube, ou aqui na live, não se esqueça. Toda quinta-feira tem uma rodada do Super Cup agora. Durante mais 10 semanas ainda, teremos Super Cup todas as quintas-feiras, tá bom? Todas as quintas-feiras com Super Cup. Duas manis Outra falagem A véia do bingo não vai bater Ou será que vai? Fala Dr. Free Outra terror indo embora Você vai fazer live do Super Cup Toda quinta? Sim, zero Toda quinta estarei aqui Dando live do Super Cup É paladino Tomou-lhe a dianteira Uma planície Diga-se de passagem São planícies belas Da época que planície era planície John Avon, né? Cara de planície O que acha dessa match Eu acho essa match Boa Para o BW Efemerate Costuma-se ter Éditos, eu não vi a lista, né? A gente vai olhar a lista aqui Durante o side Costuma-se ter éditos E muitas removals Pelo lado do BW Enquanto pelo lado do B-Terror Tem poucas criaturas Tipo assim O B-Terror tem 10 criaturas Fora as que vão embora ali Sendo miladas 10 criaturas Enquanto o BW Efemerate Deve ter aqui Umas 10 removals Então essa conta Meio que fecha, sabe? E sem contar As criaturas que voam, né? Nesse Opa Olha o Edito sendo Criado Efemerate não vai te salvar agora Vai perder a dianteira Mas, Johnny O jogo é jogado E o Lambari é pescado, né? Olha aí, ó Uh, não roubou a dianteira Penalise Então, o fator dianteiro aqui Pelo lado do BW, né? Do Knighted Também é bem importante Agora ele vai dar um Squarezinho Dois E também O outro fator É que normalmente O BW Tem muita Criaturinha E as voantes São as piores, né? Uma criatura que entra E compra uma carta E tal Outro doguinho Eles se pagam Vamos dizer assim, né? E tem seu valor Mesmo que, por exemplo Tomar aqui um Fumis Cara, eles já se pagaram, sabe? Todas as três cartas Compraram uma outra Mesmo que o Alt faça um 3 pra 1 aqui Ainda assim Ainda assim A play é boa Exato, mano E às vezes dá até dó De dar um CS Num doguinho Por exemplo Brainstorm Já é o terceiro Quarto Brainstorm Que o Alt faz Já olhou Muita carta Faça a entrada No topo Faça a entrada O Armagão chegou A dianteira foi ativada A dianteira foi ativada Bateu dois voando O Alt zero já está A sete de vida Muitas criaturinhas Na borda Castdown na orelha Do Gormagão E CS Aqui não Carvis perdeu Olha o Joe Abriu três zero Agora então E o Carvis perdeu Joe três a zero Time Storm Sai na frente É isso Temos que ter Um confronto Dois jogadores Três três zero Vende ele do Martinês E a Yul Faz parte Breaver Parte Deep análise Deep análise Procura em busca do Do Fangs Ou em busca do Fumes Alt É Fangs Ou é Fumes Nessa board Nessa board Tá travado Tá travado Não O Breno aqui O Knight Que tem que dar prioridade E o Knight 1 a 0 Já que está 1 a 0 Vamos dar aquela espiadinha No deck dos amiguinhos Temos aqui Cadê o Knight Eles de BW Ephemerate Tem Clérigo Tem Standart Tem o Standart de mais manas Tem Nihil Tem Círculo de Proteção Dust to Dust Braços de Radar E Cordões Prismáticos Tirando as Nihil Aqui não tem muita coisa Verana Cadê as Removals 2 Editos E 4 Cast Down É isso Já pelo lado Do Alt 0 Ele tem Estava procurando Um Fumes mesmo Ele tem Nihil Edito Murchar Tem coisas contra Cemitério Tem a Reunião Apodrecida Lula nula Não De Dispel Talvez E mais um Fengs É Tem Side Galera Tem Side Temos um Side Temos um Side Para ambos os lados Tem cartinhas Que dá para Subir Tem cartinhas Que dá para descer O único jogo Que acabou aqui Foi o do Joe Versus Carves Joe na finaleira De hoje É Matt É isso aí Tem que dar Aquela famosa Mala Branca Oferecer Uma Mala Branca Para o Amiguinho E ver se Tem um resultado Bom Tanto Essa linha do Cor com Homem É a melhor linha Que tem É a melhor linha É a linha mais honesta G2 G2 Alt 0-1 ligando para 6 cards O Night Eles Estão na sua 7 É 7 Boa Mas não 7 Está pensando Ainda não Ainda não deu a prioridade Ainda não deu a prioridade O alt foi a 6 Ice Tunnel Pump Vai Palage Deep Análise Colarão Terra Não compensa pegar a Deep Análise Você vai pagar duas manas e Perder aquela zika False Land Voltando o Pântano E descartando uma Descartou um Paladinho Você vai me adiante O Note Outro Deep Análise Não me low manas Mas tinha na mão A gente não vê todo dia Mas a Palage vai bater 1 A gente não vê isso todo dia A Palage bateu 1 Tome-lhe Pifeland Ganhou um Um Doguinho Comprar um Card É muito valor nesse BW Brainstorm Já começou o Pack de Brainstorm Para olhar um Card Já que ela é embaralhada Tem Storm Bem utilizado Uma ilha Jogou um Fumis Um CS E fez uma Terra É um turno 4 Muito bom do Alt A danadinha O que você acha do Cycle Storm? Mano, eu acho um deck complicado de jogar Não está muito legal no meta Porque de tabela Está tomando Relíquia Que não é nem para ele É para o B-Terror, por exemplo É um deck que é chatão de jogar Eu diria mais ainda Porque a pessoa tem que estar bem treinada Para brincar com o deck Mas para quem sabe jogar Para quem tem todas as cartas bonitinhas Que não é um deck fácil Para quem sabe jogar É um deck que dá para tirar leite de pedra Não vejo ele muito bem posicionado hoje Mas Para quem gosta desse estilo esquisito do deck É um deck legal Pelo menos legal é WFM8 é bom? Sim, mano Eu acho o WFM8 Um ótimo deck Ótimo deck Ótimo mesmo Assim, tipo Tem as suas versões, né As suas versões E dá para você ser campeão De um torneio Grande Ou torneio bom Com um deck desse Eu acho ele Acho que dá para fazer isso A galera falando que o BW não é muito bom O deck é legal sim Teria um tier 1 hoje Estaria próximo ali, eu acho Na minha opinião É um deck bom Bom, proponente Out com 7 na mão Lá vem um Gurmag A board deu uma esquisitada aí, né Cast down no Gurmag Sim, dois motivos Eu concordo Para o método da sua loja Para um torneio específico Eu acho que Tem algumas cartinhas Que pode ser melhor ou pior Sobre o Gskai Ephemerate Ah, é outro deck aí Que a pessoa tem que gostar, hein A pessoa tem que gostar Do tal do Gskai Ephemerate Mano Não é um deck simples de jogar Por exemplo Não é o do meu Estilo de deck favorito Por exemplo É um bom jogador de controle Para jogar de Gskai Ephemerate Quais top 5 decks Ah, não sei falar qual está em primeiro Vou falar alguns decks, né Temos, por exemplo O próprio B-Terror Que está aqui Com a Finite O Mono Head É... O que mais? Temos o Golgari Está jogando muito bem O que mais de decks Temos jogando hoje? Temos vários jogando hoje Aqui me deu um branco Vários bons decks Hoje A Finite Mono Head Calgates RG É tudo próximo Também diria Nessa linha aí Boros Cresceu bastante É um bom deck Assim, perfeito Acho que não Mas cresceu bastante Aí tomou o Dispel, né Ou o Spell Pierce Encantado esse Spell Pierce Bônus é um bom Tier 2 Uma boa Uma boa observação Bateu 2 Está tomando 5 E batendo 2 Opa 4 Manus Snuff Out Pagando 4 O torneio só tem top deck Mano, é um torneio Onde você tenta Não groselhar Tenta vir com o melhor Que você tiver, né Ô Carvus Quando você fala Mono Black É o Golgari novo? Mono Black com verde? E a Terror É incansável Gira e bate Já era 10 de vida Outra Terror O problema é isso, né É uma mana 5x5 A pedrada é muito grande É, eu acho que Temos alguns decks Um pouquinho acima Do assim Tier 1 E muito próximo Mas ótimos decks Tier 2 Assim, bem próximo Do zoom Acho que é um pouco Bateu 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 Lido Bateu 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 Sim, Carvus Mas o Calgates E o familiar Eles são muito bons Na mão certa São decks difíceis De jogar Decs bem difíceis Decs que não é qualquer Jogador Que sai jogando Bem tranquilo Não O Alt tem 4 na mão E está tomando aí Um Homem of the Dead Que resolveu É que na sua mão É que na sua mão Carvus Player bom Acostumado com deck É, é só jogar com deck Mas não é qualquer pessoa Que Sai jogando de Calgates E vai indo bem Homem of the Dead Vai pegar quem Voltou O Soul of Immigration E vai tomar Um exílio E criar um 2-2 Perdeu o bichinho E ainda ganhou Ali um 2-2 O Alt Dois motivos Se for para ser um b Tem que ser o b spirit É o melhor 3 Cada um tem 3 cards Na mão Turno Vai para o Alt É, a galera está jogando Bem Bem Buenas Né Demora para pegar O turno daqui Uma demora Para pegar o turno Dali Bera é o que há Bera é outro deck Que é chato de jogar De entender Não é muito simples Você explicar Para a galera Boa Cesar Esse deck é muito bom Mano Muito bom Pelo menos de diversão Esse deck é muito bom Bloco e bloco Bate com as outras Será? Outro brainstorm Também, Carvis Muito bom Também É que o b spirit É muito engraçado Por isso que ele é bom Porque ele é engraçado Castdown no core Não teve um efemerate Cara Cara, se dissipar Eu teria batido até com as tokens Ali Por que não Tomar ele Estaria 2 de vida Ah não Gourmagueira É Complicou a vida Aqui pro Breno É Outvence O G2 E estamos 1 a 1 Jogos bons Jogos bons Jogos com G3 Chegado Galera Chegado Oi Adalto Adalto veio aqui assistir o jogo também A gente não viu nenhum side Do Breno Do Nightless A gente viu side aqui do Do out Voltou Boa Não mudou nada Galera Tá Mexendo No side Pro G3 Aqui aparentemente Alt Zero 1 a 1 Galera Mudando pro G3 Isso é Verdade Nem sempre Acontece Não mudou nada Ontem jogando de Zuberas, fiz turno 2, Dark Ritmo, Drifter, Evocado e Supernatural também, comprando... Nossa, essa play é muito boa! Banissi vai! Aqueixeiro vai! Falso, mana, vai! Toguinho! Aqueixeiro vai resolver! Tem desconto na Cards of Paradise? Vou fechar uma compra agora! Mano, não temos um cupom lá com eles. Não criou um cupom. Mas, manda lá, mano. Fala... Manda nos comentários lá. Falando o que você viu aqui na live. Por favor. Fora o Sky Fischer. Deu o Rodolfo? Rodolfo não apareceu hoje, né? Não apareceu. Deu o Rodolfo não apareceu hoje, né? 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 O que é isso? E o Togen foi de base, tomou um snap e foi de base. Fala, Breno! Beleza, mano? Como tamo? Tudo de boas? Tranquilo, boa. E a galera jogando bem tranquila, né? O Corbat 2... Eu que exilou umas cartinhas ali. Criou mais um passarinho... E essa Loren com esse Spike? É, então, mano... Out! Cartinhas, né? Os próprios jogadores colocam preços absurdos aí. E aí E aí E aí Voltou o Core. Essa interação é muito boa, né? É, tá jogando muito no Modern também, né? Volta o Core Sky Fischer que volta o Homem. Essa play aqui fica bem ruim. O Out. Tem os bichos 5-5 aí, complica. Sim, o Katsu é complicado, velho. Um preço muito alto. A galera quer colocar 4 no deck, num deck que já vai Snuff Out. É, foda. Error. Chegou uma. Meio pesada, mas chegou uma. Opa! Opa! É o Pierce. Porque o Edito tá no Paint ali, né? Squid Cat Foil. 120 mangos. Cê é louco. Não dá mais. Não dá mais. Muito caro. Bojuquita. Ah, mano. 120, cê compra o deck do Heróico inteiro e sobra troco ainda. Compre o deck do Heróico com Shield. Bateu ele 4, vai a 7. É, pincinato. Aí complica, né, mano? E deck box, se duvidar. Manda aí no chat, ó. Exclamação rifa. Você vai ganhar 3 prêmios por 5 reais. Vamos ver se... É, pôs um... Um clockzinho no out, hein? Um F só, mano. Olha o Lauren aí, ó. Clica no linkzinho aí, ó. E vocês vão ver. São 3 prêmios. A rifinha é de 5 reais. E frete grato pra qualquer lugar do Brasil. É, Johnny. Deu ruim pro B. Édito. E mais um édito. É. O Knight deles vence a match. Tchau, tchau. Tchau, tchau.